Projetando para 2022, eu sei que é cedo, mas a gente tem visto movimentações, por exemplo, do ex-ministro Sérgio Moro. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor acha dele candidato? Veja, a direita brasileira, não é a direita propriamente, mas o baronato financeiro está muito apavorado com a destruição da sua agenda pela debate trágica da experiência Bolsonaro, que a rigor, façamos justiça, nunca foi o candidato deles. A banqueirada, quando se reúne, que faz as suas tramas com a grande mídia, etc., etc., o Bolsonaro não estava na cogitação deles. Eles queriam o Alckmin. Então, toda a estrutura de poder, de dinheiro, de mídia, de partido político, etc., foi toda se reunião ao redor do Alckmin. Mas, como eu disse, tem uma coisa linda, maravilhosa, incontrolável na democracia, que é o nosso povo. O nosso povo disse, não, esse daí eu não quero mais não, que eu já lembro da colar. Aí eles tentaram o Meirelles, que o Lula acha que é líder do socialismo democrático, ou não, é o novo guia genial dos povos da esquerda estalinista, meu amigo Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Lula, ministro da Fazenda do Temer, agora secretário da Fazenda do Dória. Meu Deus do céu, só mesmo o Lula imaginar que nós somos tudo um bando de imbecil para aceitar esse tipo de declaração. Eu fico rindo de novo para não chorar. E aí tentaram o Amoedo, que era o, vamos dizer, o camarada ali e tal, chegando com a história de novo, que agora, na medida da desmoralização do PT, virou essa história de nova política. O Dória, que chefiava o Embratu, lá no governo Sarney, a nossa Luciana, nem nascida era ainda, eu já era prefeito de Fortaleza e protestamos que o Dória propôs criar turismo para conhecer o flagelado da seca aqui e foi acusado de corrupção pelo Tribunal de Contas, lá no governo Sarney. Aí apresenta, não é política, o gestor, filho de político e tal. Pois bem, essa agenda não deu no couro. E aí não tem tu, vai tu. Levaram o Bolsonaro. E o Bolsonaro fez uma homenagem para eles, dando a economia, o Banco Central, para o Guedes. Então, no Brasil é assim. A presidência pode ser qualquer agitador, animador de auditório, e aqui tem uma ironia fina já, qualquer, enfim, maluquete, desde que a economia fique controlada por essa estrutura rentista, não é que a economia toda se destrói, o Brasil se desindustrializa, as populações perdem aos milhões os seus empregos, mas os bancos têm lucro até no meio da pandemia, como está acontecendo agora. Resultado, o Bolsonaro está desmoralizando essa agenda. E eles estão desesperados. Então, nesse momento, eles vão testar três nomes. Eles vão testar o Moro, que tem notoriedade e tal, e o Moro é o monotema da corrupção. Ninguém pergunta ao Moro o que ele acha da questão da saúde, o que ele estava fazendo no governo do Bolsonaro, quando os filhos do Bolsonaro estavam já escondendo o Queiroz e tal. O Moro estava lá. O Moro estava lá, mas tudo bem. Então, vão empacotar o homem contra a corrupção, um juiz que sai de ser juiz, condena um político, e depois vai ser ministro do outro político que ganha eleição e vai falar em decência. Só no país do Bolsonaro a gente pode acreditar nisso. Vão tentar. Vão tentar o Luciano Huck. O que é o Luciano Huck? O que é o outsider, o fora da política, é o camarada que faz caridade, que fala em desigualdade, porque recebe um milhão de reais de patrocinadores, dá cem mil reais para um miserável comprar um carro de segunda mão, na televisão naturalmente todo mundo vê na caridade, e bota novecentos mil no bolso, e compra jatinho com dinheiro do BNDES, subsidiado do povo brasileiro, e não paga IPVA quando o motoqueiro que entrega comida das madrugadas, correndo risco, paga IPVA da motocicleta dele. E vão tentar o Dória. Com a gente ao vivo aqui no Frente a Frente. Deixei uma pergunta, ministro, no bloco anterior. Você está pronto para enfrentar, talvez, o ex-ministro Sérgio Moro? Tem medo desse debate? Meu irmão, para defender o povo brasileiro, eu tenho coragem de uma manhoça. Enfrentar o Sérgio Moro, mais do que coragem, eu tenho um dever. Até o Sérgio Moro, deixa eu explicar porquê, com toda a humildade, porque ele é um adversário muito perigoso, muito perigoso. Por quê? Porque ele é um homem de um tema só, que é um tema muito doído para o povo brasileiro, que é o tema da corrupção. Então, esse tema é um tema que, empacotado pelos grandes jornais, pelas grandes TVs do sudeste do Brasil, acabam comovendo, excitando a população que passa uma vida difícil, desemprego, dificuldade para criar os filhos, a ronda da violência, o medo, a precariedade, o desrespeito no posto de saúde, a vida rotineira do nosso povo, um terceiro turno de trabalho dentro de ônibus, correndo para cá e para lá, atrás de emprego. Enfim, quem tem a alma ligada na vida do povo, como eu, eu não sou de nenhum laristocracia, não. Eu fui educado na escola pública do interior do Nordeste do Brasil e Sobral. Mas a gente tem que mostrar para o povo que corrupção é um câncer muito perigoso, mas o cidadão que vai governar, ele não pode ser só esse assunto. Percebe? Porque esse é um assunto que, por exemplo, eu tenho 40 anos de vida pública, todos eles estão se apresentando de nova política, eu estou me apresentando como o mais experiente. Então, vamos ver se o povo brasileiro prefere entregar o Brasil para um armador que até o dia que ele souber onde é que fica Cajazeira, eu vou dizer para ele que é uma cidade linda, que eu já visitei umas 10 vezes no interior da Paraíba, ali já na fronteira com o meu Ceará, até de saber onde é Cajazeira, já passou a eleição. Qual é a experiência desse homem com saúde pública, pelo amor de Deus? Qual é a opinião dele no momento da pandemia? E a economia brasileira, a maior desindustrialização do Brasil, e o sistema de imposto que só pesa na classe média, no povo trabalhador e que os ricões não pagam? O Moro é outro. Quer dizer, o que é isso? De onde é que nasceu esse Moro? Um juiz medíocre, escreve mal, domina mal o direito, não compreende direito as coisas, se corrompe completamente, se vende para um lado político, vai ser ministro, faz a coberta de todo tipo de bandalheira e molecagem, e ainda quer se apresentar para o país de chibata moral com esse único tema. Toda vida que você olhar um cara falando demais desse negócio, que eu sou o chibata moral, pode acreditar que aí tem um pilantra. O cenário político em 2022, com o Moro candidato, muda muito na sua avaliação? Eu francamente acho que não. Eu acho que o Brasil, depois desse voto por ódio justo, compreensível, sinto isso com a minha alma, digo a vocês com muita humildade, que o povo brasileiro votou muito errado, mas a motivação de ter votado muito errado foi a frustração, o ódio. São 5 milhões de microempresas que fecharam, são 14 mil indústrias que fecharam, são 220 mil postos de comércio que fecharam, na loucura que o PT produziu, nessa coisa de ficar no poder a qualquer preço. E em cima disso, se você bota a novela da corrupção nesse nível de organicidade, de apropriação, era claro que o povo brasileiro ia reagir. Mas acho que agora a população vai votar com um pouco mais de cuidado. O que o Sérgio Moro tem para oferecer ao povo brasileiro? Não sério, ele sabe onde é que fica aqui da UANA? Será que ele sabe qual é o problema da regressão econômica da metade sul do Rio Grande do Sul? Ele tem a menor ideia da depressão econômica do Vale do Ribeiro em São Paulo? Onde é que fica o Vale do Jequitinhão em Mucuri? Qual é a compreensão de saúde pública que o Sérgio Moro tem? Não, estagiário quer ser para começar de juiz, malversando a toga, manipulando a justa sensação do povo, de ódio à corrupção. E o cara ser decente é só uma obrigação. E ele não é decente, ele é um corrupto. Porque se ele tivesse recebido um saco de dinheiro, todo mundo saberia que ele é corrupto. Mas ele recebeu uma promessa de um cargo vitalíssimo no Supremo Tribunal Federal para largar a magistratura e entrar para a política. Isto é receber vantagem devida. Eu preciso ajudar o povo brasileiro a entender do que se trata. Então vamos lá. O Luciano Huck também é um belo de um garoto. Um grande apresentador de TV. O Tiririque é um belo de um palhaço, meu queridíssimo. Eu admiro muito. Agora estão prontos para ser presidente do Brasil? Essa é a web inquisita? E tem o Luciano Huck, que a turma está querendo dourar a pílula e trazer um animador de auditório para ver se engana a população mais uma vez. O que você acha de uma eventual candidatura do Luciano Huck? Veja, eu acho o fim do mundo. Todo mundo me diz assim, não comenta o Luciano Huck e tal. Mas, porra, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Qual é o país do mundo, numa crise dessa profundidade, dessa gravidade, mandaria para a presidência da República um estagiário que não sabe onde é que as coisas acontecem, não conhece um deputado, não sabe o que é SUS, não tem a menor ideia do que é ensino em tempo integral, não tem compreensão da economia e tal. Vai ser o quê? Terceiriza a presidência da República e entrega o Armínio Fraga em nome da banqueirada para fazer. E agora com o discurso de desigualdade, como se a desigualdade fosse uma consequência das forças da gravidade. Pô, aí prende o cara da... Como é? Processa o cara da Codafit, o Luciano Huck é sócio. Aí prende o Joélio Batista, aí o Luciano Huck tem que apagar um bocado de fotografia. Aí escolheu um Boa S, dá um inquérito com o A S, aí o Luciano Huck tem que apagar um bocado... O Luciano Huck é isso, é um bom vivão, rico pra cacete, e que agora resolveu se divertir de ser presidente da República. Eu não sei. Eu, quando eu chego numa esquina, que vejo aqueles meninos jogando malabares com fogo, eu acho aquilo absolutamente extraordinário, eu acho maravilhoso. Acho assim, eu fico pensando, caramba, se eu passarmos três meses ou seis meses ensaiando isso aí, eu vou me queimar todo dia e não vou conseguir fazer. Ok, então eu admiro. Agora eu pego meu filho, tem uma crise de apendicite, eu vou levar pra esse malabarista fazer a crise? Mal comparando é isso, botar um estagiário na presidência da República, é isso que nós temos aí. Qual é a diferença?